H-U-A-B. UAB. UAB nas ondas do rádio. UAB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Iniciamos mais um programa UAB nas ondas do rádio. Próximo dia 28, quarta-feira, celebra-se o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. A hepatite é uma das doenças mais antigas do mundo. Como nosso programa primo pela informação total em saúde, vamos aproveitar a semana e a data para tratarmos das hepatites virais. UAB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde. Hoje temos aqui no nosso programa a doutora Vanessa Melo, infectologista do UAB. Ela já é nossa conhecida de outros programas e é sempre uma satisfação muito grande poder conversar com ela. Nosso assunto de hoje é o Júlio Amarelo. Doutora Vanessa, muito boa tarde e vou logo querendo saber o que é o Júlio Amarelo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, caros ouvintes. Eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o Júlio Amarelo. O Júlio Amarelo, talvez muitos de vocês já devam estar vendo, presenciando aí nas redes sociais, nos meios televisivos, que é um mês voltado para a conscientização das hepatites virais. Então, é um mês de lembrança de que precisamos aprender um pouco sobre as hepatites virais, prevenir e saber que algumas delas têm tratamento e têm cura, tá? E aí, Ricardo, a partir daí eu posso começar dizendo a você que existem alguns tipos de hepatites virais que são mais prevalentes que outros, né? E as hepatites virais, existe a hepatite tipo A, hepatite B, C, D e E. A hepatite A é aquela mais conhecida de todos, né? Onde as pessoas dizem, às vezes, na entrevista com o médico, né? Na anamnese com o médico. Ah, eu tive hepatite quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei amarelinho, né? Na maioria das vezes, essa hepatite na infância foi a hepatite A, tá? Então, ela é causada por um vírus, denominado vírus da hepatite A. Esse vírus, ele vai se replicar no fígado, ele é excretado pela bile e eliminado nas fezes. Então, daí a gente já tem uma ideia de que a gente tem vírus da hepatite A, quando doente, eliminado pelas, pelas fezes, presente nas nossas fezes. E esse vírus, ele causa inflamação no fígado. Então, essa terminologia aí, é de inflamação. Hepato é fígado, portanto, hepatite, inflamação no fígado. Na maioria dos casos, essa hepatite A, ela é uma doença de caráter benigno. Ou seja, ela vai vir, o paciente vai ter alguns sintomas, às vezes não tem sintomas significativos, passa totalmente despercebida pelo paciente, pelos familiares. E essa hepatite, ela se cura, tá? Como eu falei, ela é muito mais comum na infância. Então, aquele olhinho amarelo, aquela pelezinha amarela, aquela urina mais escura, principalmente em crianças, uma das principais causas é a hepatite A. O que a gente tem percebido é que com a melhora das condições de saneamento, muitas vezes, aquelas pessoas que tinham hepatite A na infância, não estão tendo, e agora elas começam a ter hepatite A mais na idade mais adulta, adolescência, e a idade adulta, né? E aí a gente sabe que isso pode levar, inclusive, a vários surtos, e outras formas mais, menos comuns, digamos assim, de transmissão do vírus da hepatite A, como a forma sexual em adultos jovens, tá? No Brasil, no Brasil, a distribuição não é uniforme, nós temos mais casos de hepatite A na região norte e na região nordeste, tá? Então, é em local mesmo onde há baixos níveis de saneamento básico, onde a gente vê a questão da higiene pessoal um pouco precária, a relação com a água não tratada também é altamente prevalente. Então, como a transmissão, ela é de contato, transmissão fecal-oral, ou seja, contato de fezes mesmo pela boca, a gente tem esses agravantes que podem precipitar a doença, né? E existem outras formas também de transmissão que a gente precisa falar também, como, por exemplo, a transmissão de forma sexual, né? Uma coisa curiosa também é que a transmissão do vírus, ela pode perdurar, a eliminação do vírus nas fezes das crianças, de uma criança que teve hepatite, ainda pode persistir aí por meses, até cinco meses. Então, uma criança que teve hepatite, ficou boa, ela ainda pode estar eliminando o vírus, ainda nas fezes, por vários meses após esse episódio. Então, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados de higiene, tá? E o que que essa pessoa sente? A pessoa pode ter um pouco de fadiga, disposição, mal-estar, pode ou não ter febre, dor no corpo, um pouco de náusea, né? Do enjoo, pode chegar a vomitar, ter dor abdominal, ter diarreia, constipação e ficar com aqueles olhinhos amarelados, a pele amarelada, da urina mais escura, né? Isso aí, em geral, dura menos de dois meses. Então, quando o paciente fica assim, procura o serviço de saúde, o médico, ele vai pedir um exame de sangue, que é uma sorologia, para confirmar se aquilo realmente foi um caso ou não de hepatite tipo A. E como é o tratamento? O tratamento, ele é de sintomático. Então, se o paciente tem febre, vai usar remédio para febre. Se ele está vomitando, tem que hidratar, né? E repouso, tá certo? E como é que a gente previne? Então, a gente previne, como eu falei, lavando bem as mãos, principalmente após sair do banheiro, após uma troca de fralda, de um bebê, antes e após o preparo de alguns alimentos, né? Lavando sempre os alimentos que vão ser consumidos crues, higienizando esses alimentos que vão ser consumidos crues. Cozinhando bem os alimentos antes de consumí-los, quando eles não vão ser consumidos crues. Então, o alimento mal cozido, ele pode ser também uma forma de transmissão. Lavagem adequada de todos os itens que você vai utilizar para se alimentar. Então, talheres, copos, pratos, mamadeiras, né? Usar instalações sanitárias adequadas é importante também. A desinfecção de objetos, bancadas, chão, com água sanitária, né? Que é o hipoclorito de sódio. Evitar tomar banho em locais próximos a esgotos, né? Quando tem aquelas enchentes. Higienizar todo e qualquer alimento que você vai comer. A vacina, né? Ela já está disponível, a vacina para hepatite A. Ela é altamente eficaz. É uma vacina segura e ela é feita em uma dose aos 15 meses de idade. Se a criança não tomou essa vacina aos 15 meses de idade, ela pode tomar até que ela faça cinco anos incompletos. Pode procurar o serviço de saúde, a unidade básica de saúde, para tomar a vacina contra a hepatite A, que ela é feita em geral em uma dose. Em situações especiais, em condições especiais, nós fazemos duas doses com intervalo de seis meses. Nos CRIE, né? Que são aqueles centros de referência para imunobiológicos especiais em populações especiais. Então, em pessoas que já têm alguma outra doença no fígado, por exemplo, se uma pessoa já tem hepatite B ou já tem hepatite C, essa pessoa pode se dirigir ao CRIE com a solicitação do seu médico para tomar as duas doses da vacina contra a hepatite A. Se uma pessoa já tem alguma outra comorbidade, por exemplo, coagulopatia, hemoglobinopatia, trissomia, fibrose císca, se é pessoa que vive com HIV, se toma imunossupressor, se é uma pessoa que é candidata a transplante de órgão, se você é doador de célula-tronco, se é doador de órgão sólido, você também pode se cadastrar no programa de transplante e, a partir daí, tem o direito de tomar duas doses da vacina de hepatite A no CRIE. Doutora Vanessa, você já falou sobre a hepatite A. E quais são outros tipos de hepatites virais? Ok, Ricardo. Uma segunda hepatite viral que eu posso citar para vocês é a hepatite viral, a hepatite B. A hepatite B é causada pelo vírus, o vírus da hepatite B. Esse vírus está presente em sangue, secreções, secreções sexuais, inclusive, por isso que é considerada também uma infecção sexualmente transmissível. Essa infecção, inicialmente, ela pode ter uma fase aguda e, na maioria dos casos, essa fase aguda, ela regride e o paciente é considerado, após os primeiros sintomas, a doença, o paciente normalmente cura. Certo? Quando essa infecção, ela persiste por mais de seis meses, a gente considera essa infecção como uma infecção crônica. E a partir daí, esse paciente deverá iniciar um tratamento. E aí, esse tratamento, até o momento, a gente consegue controlar a infecção. A chance de cronicidade, da doença ficar crônica, ela é maior quanto menor a idade. Então, as crianças, por exemplo, elas têm maior chance de desenvolver a forma crônica. Por isso, é extremamente importante a gente realizar a testagem de gestantes durante o pré-natal. Porque se a gestante tiver hepatite B, o bebezinho poderá ter hepatite B também, através do parto, da própria gestação. E aí, a gente precisa realmente identificar isso para que esse bebezinho não tenha hepatite B crônica. E uma parte, cerca de 20% a 30% dos adultos que desenvolvem hepatite B crônica, esses pacientes poderão ter cirrose, cirrose hepática, né, que é uma inflamação avançada no fígado, prejudicando toda a função do órgão. E neoplasia hepática, câncer no fígado. Então, a gente precisa ter isso em mente, que hepatite B pode levar a cirrose e pode levar a neoplasia de fígado. A gente precisa entender também que esse vírus, ele é mais infectante do que o vírus HIV, por exemplo, ou do que o vírus da própria hepatite C, né, e as formas de transmissão, né, quais são as principais formas de transmissão da hepatite B? Então, por meio de relações sexuais, da mãe infectada para o filho, né, durante a gestação e o parto, por meio de compartilhamento de material para uso de drogas. Isso é mais em alguns países da Europa, mas a gente pode visualizar isso aqui no Brasil, em alguns locais ainda, uso de droga injetável e essa seringa ser compartilhada. Compartilhamento de material de higiene pessoal. Lâmina de barbear, escova de dente, alicate de unha, qualquer objeto que fure, que corte, esse objeto, ele pode estar contaminado com o vírus da hepatite B e aqui eu faço um adendo, né, pessoas que frequentam salão, né, salão de beleza, manicure, esse material, preferencialmente, deverá ser de uso individual. Então, uma sugestão é que todas as pessoas que frequentam manicure, por exemplo, elas levem o seu material, seu alicate, a sua tesourinha, a lixinha da unha, porque se utilizar um material que não esteja, que não tenha sido limpo, adequadamente, esterilizado, esse material pode estar contaminado e a pessoa pode adquirir o vírus da hepatite B. Da mesma maneira, alguns locais que não atendam as normas de biossegurança, locais de tatuagem, colocação de piercing e os próprios procedimentos odontológicos e cirúrgicos. A transfusão de sangue, né, a transfusão de sangue foi principalmente antes de 1993, que é quando a testagem da hepatite B nos bancos de sangue se tornou rotina, tá? Existem alguns casos de hepatite B mais concentrados no, em alguns estados, em algumas regiões no Brasil. Então, alguns pontos específicos da região sul e da região amazônica, nós vemos, assim, com maior frequência, com maior prevalência, infecção por hepatite tipo B. Da mesma forma, Ricardo, existem alguns grupos mais vulneráveis, então, por exemplo, trabalhadores de sexo, usuários de drogas, né, pessoas privadas de liberdade, em situações de rua, tá? E esses pacientes, eles sentem o quê? Então, a maioria deles não vai sentir absolutamente nada, é uma evolução silenciosa, muitas vezes, o diagnóstico é feito anos, décadas depois da infecção, porque o paciente não estava sentindo nada, mas algumas coisas inespecíficas, ele pode ter um pouco de abdominal, um pouco de fadiga, tontura, por vezes, vômitos, os olhos, a pele amarelada, a urina escura, normalmente, ela acontece na fase aguda, na fase inicial, ou no estágio mais avançado da doença. O diagnóstico, nós fazemos como? Nós fazemos com exame simples de sangue, tá? A gente pode pedir um exame muito simples de sangue, inclusive, na própria unidade básica de saúde, e já está disponibilizado desde 2011, o teste rápido para hepatite B. Então, aquele teste do dedinho, que a gente fura a ponta do dedo, pinga uma gotinha de sangue, numa plaquinha, esse teste rápido, ele está disponível nas unidades básicas para diagnóstico de hepatite B. E é um teste rápido, fácil. Então, se você tem vontade e desejo de fazer esse teste, você pode conversar com o seu médico e dizer que tem vontade de fazer esse exame para saber se você tem infecção crônica por esse vírus, vírus da hepatite B. Esse vírus, diferente do da hepatite A, ele tem um tratamento específico, medicamentoso, disponibilizado pelo SUS, tá? Que ele não cura, mas ele retarda a progressão da doença. retarda o aparecimento de cirrose, reduz a incidência de câncer de fígado, melhorando a sobrevida a longo prazo. A vacina, né? Então, a vacina contra a hepatite B também existe, é a principal medida de prevenção, é a vacina da hepatite B. Ela está disponível no SUS, né? Inclusive, desde a infância, desde o nascimento. Então, caso você não seja vacinado para a hepatite B, você pode procurar o postinho de saúde, a unidade básica de saúde, e pedir na sala de vacina que você seja vacinado para a hepatite B. Normalmente, são três doses, 0, 1 e seis meses. Além da vacina, você pode também prevenir de outras formas. Então, como eu falei, usando o preservativo nas relações sexuais, não compartilhar aqueles objetos de uso pessoal. Então, não compartilhar lâmina de barbear, lâmina de depilar, escova de dente, material de manicure. Quando for frequentar aqueles locais de tatuagem, piercing, observar de forma rigorosa os cuidados e os padrões sanitários desse local. A gente também faz a testagem da mulher durante o pré-natal, né? Para diminuir a transmissão da hepatite B da mãe para o bebê. E a partir daí, a gente tomar algumas medidas para a mãe e para o bebê logo após o nascimento. E se você já vive com a hepatite B, já tem infecção por hepatite B, o que é que é recomendado? Que essas pessoas que têm contato com você, o contato intradomiciliar, parentes de primeiro grau, que essas pessoas sejam testadas para a hepatite B também. Se negativas para a hepatite B, que essas pessoas sejam vacinadas, é uma forma também. Durante as relações sexuais, usar preservativo, evitar não compartilhar de forma nenhuma, né? Os instrumentos perfuro-cortantes, os objetos de higiene pessoal e também evitar não doar doação de sangue, não fazer doação de sangue. Então, isso aqui é basicamente o que a gente tem que ter de mente na mente sobre a hepatite B. Seguindo o nosso alfabeto das hepatites, por gentileza, doutora Vanessa, fale para a gente aí sobre hepatite C. Certo, hepatite C também é uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite C. Esse vírus, ele causa na maioria das vezes uma inflamação crônica, ou seja, uma inflamação duradoura, persistente, diferente da hepatite A, por exemplo, que é mais aguda, cerca de 60% ou 85% dos casos das infecções por hepatite C cronificam, ou seja, o paciente, ele fica com essa inflamação e essa infecção por décadas, até que ele seja tratado. Muitos irão ter uma inflamação tão acentuada no fígado que vão chegar a ter cirrose, cirrose hepática e muitos desses com cirrose poderão ter neoplasia de fígado, câncer hepático. É considerada de fato uma epidemia mundial essa infecção pelo vírus da hepatite C e ela é mais prevalente nas pessoas com idade superior a 40 anos, principalmente pessoas vindas do sul, sudeste do país, pessoas submetidas à hemodiálise, privados de liberdade, pessoas que usavam e usam drogas injetáveis, essas são as populações mais vulneráveis, Ricardo. A transmissão, como é que ocorre a transmissão do vírus da hepatite C? Então, principalmente por contato com sangue contaminado. naquela época onde a gente não tinha agulha descartável, onde a agulha era, a seringa era de vidro, a agulha era reutilizável, então essas pessoas que fizeram uso de medicações e procedimentos naquela época em que a gente não tinha esse material descartável, essas pessoas elas devem ser testadas para a hepatite C, né? Quando ocorre também a transmissão por hepatite C, por exemplo, por falha de estilização desses equipamentos, equipamentos de manicure mal higienizados, daí a lembrança do que eu falei sobre a hepatite B, né? Da gente ter o nosso próprio kit de manicure, a reutilização de material também durante procedimentos de tatuagem, procedimentos cirúrgicos de transfusão, hemodiálise sem os devidos cuidados de biossegurança, relação sexual sem preservativo e transmissão de mãe para filho durante a gestação e parto. Esses dois são menos comuns na hepatite C, são muito mais para a hepatite B, mas também pode acontecer na hepatite C, né? Na maioria das vezes, como eu falei, Ricardo, a hepatite C é uma doença silenciosa, então ter sintomas é muito raro na fase inicial e na fase avançada, eles podem acontecer, então, principalmente com fadiga, sangramentos, a pelezinha amarelada, o olhinho amarelado, a distensão da barriga, o aumento do volume do abdômen, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, por ser uma doença, como eu falei, na maioria das vezes sem sintomas, muitas vezes é um colega médico que oferece a testagem, olha, vamos fazer um teste de rotina para hepatite C, um teste de triagem, e aí, esse teste surpreendentemente vem positivo. E aí, esse paciente, ele deve ser encaminhado uma vez positivo esse exame, que ele pode ser um exame de sangue no laboratório, ou pode ser um teste rápido disponível também pelo SUS na unidade básica de saúde. E a partir desse exame positivo, o paciente deverá ser encaminhado para o ambulatório especializado, que é um ambulatório de infectologia, e a partir daí, do ambulatório especializado, esse paciente será submetido a outros exames de sangue, e se o paciente tiver com infecção por hepatite C crônica, esse paciente deverá ser tratado, o medicamento é disponibilizado pelo SUS, e o melhor, tem cura em mais de 95% das vezes. Então, nós conseguimos curar a hepatite C com os medicamentos atuais, que antes eram cheios de efeitos colaterais, medicamentos mais antigos, hoje, esses medicamentos, os efeitos colaterais são menores, e a chance de cura é maior, ela é acima de 95% das vezes. Outra diferença entre a hepatite C e as outras hepatites é que não existe vacina para a hepatite C, né, então a gente tem que ter cuidados realmente com materiais que possam de alguma forma ter entrado em contato com o sangue de outra pessoa, então seringa, agulha, alicate, até a própria escova de dente, a gente não deve compartilhar, né. Existem outros dois tipos de hepatites virais, que é a hepatite D, ela é mais comum no norte do nosso país, e a hepatite E, que a gente tem pouca no Brasil, que é mais encontrada na África, na Ásia, então essa hepatite D e E, a gente tem essas poucas informações aqui para vocês, as mais importantes das hepatites virais foram essas três, que eu expliquei aqui de uma forma a esclarecer de que são hepatites que exigem atenção, que tem hepatite A e B há formas de prevenção, inclusive com vacinas, e que ainda que o paciente não tenha sintoma algum, esse paciente, ele pode pedir a testagem rápida na sua unidade básica, no seu postinho de saúde, o teste rápido para hepatite B e C, e a partir de um exame desse positivo, esse paciente, ele vai ser encaminhado para um ambulatório especializado e conduzido o tratamento. Doutora Vanessa, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso UAB nas ondas do rádio. As abordagens sobre as hepatites virais foram, eu tenho certeza, de muita importância para os nossos ouvintes. Coloco o nosso microfone à sua disposição para as suas despedidas. Obrigada, Ricardo, agradeço o convite e deixo como última mensagem aos ouvintes de que, caso vocês tenham um cartãozinho de vacina, peguem esse cartão de vacina, olhem, peçam para um colega médico ou alguém da área de saúde ver, se tiverem alguma dúvida, levem esse cartãozinho de vacina até a unidade básica de saúde, mais próxima da sua casa e pergunte se pela sua faixa etária você tem indicação de tomar mais alguma vacina, tirem dúvidas em relação a isso. Uma outra coisa que vocês também podem pedir, inclusive na unidade básica de saúde ou para o seu médico ou na consulta com um especialista ou infectologista, é pedir esses exames, essa testagem de rotina para as hepatites, hepatite B, hepatite C, ainda que vocês não sintam nada, é um exame de triagem, é um exame feito com o paciente completamente sem sintomas, tá? Então, acho que essa é a mensagem final, a de vacina e a de testagem. Eu fico à disposição para tratar dos temas da infectologia. Um abraço. O AB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. Importante lembrar que o AB já está atuando aqui em Santa Cruz há quase 70 anos. Nesse período só tem trazido coisas boas para os seus usuários de Santa Cruz e de toda a região. O AB é 100% SUS, Sistema Único de Saúde. Você não paga nada pelos atendimentos. E se quiser se informar sobre todas as especialidades e todos os atendimentos que o AB oferece, ligue para 84-3291-2324 e teremos o maior prazer em lhe passar as informações desejadas. Também pode usar o nosso e-mail uab.radio arroba gmail.com para conseguir as informações que desejar. O AB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. E mais um UAB nas ondas do rádio chega ao seu final. Agradecemos muito sua companhia e esperamos nos encontrar na próxima segunda-feira ao meio-dia. Ótima semana para todos. Até lá! H-U-A-B UAB UAB nas ondas do rádio UAB nas ondas do rádio comunicação total em saúde E aí